Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje um MP3 a longa distância para você chamar passarinho, chamar animal ou coisa parecida, tá? Ele é bem pequeno, ele é compacto. Nesse aqui eu coloquei alguns sons de passarinhos para chamar para vocês verem como funciona. Ele vem com controle remoto à distância, vem com o carro para você baixar os sons, vem o carregador de bateria para você carregar a bateria, vem a bateria de controle remoto e vem a bateria do MP3, tá? Eu vou colocar aqui apenas para vocês verem o som, é muito bacana, funciona, tá? Simples, vamos colocar aqui a bateria, a bateria parece bateria de celular, que tem um... aguenta bastante tempo, tá? O rendimento dele é bom. Vem aqui também... Vem um suporte para você colocar na cintura aqui, tá? Eu tenho que verificar depois onde eu coloquei, porque eu estava baixando as músicas, os sons para vocês. Os sons depois é só vocês pedirem para a gente, que a gente consegue, disponibiliza para vocês vários pássaros, tá? Bem bacana. Cinta aqui o controle remoto. Ele não liga a tábua de foco, você tem que deixar ele ligado. E vamos aqui tocar. Olha. Até 300 metros ele tem o alcance. Estou baixando o som. Vou aumentar o som. E você coloca aí o barulho da fordora. Para repetir esse som, você coloca perto que ele vai repetir o som. Está aqui para repetir todos. Então é bem bacana esse MP3 aqui, a distância. Vem aqui também o suporte que depois eu vou verificar, tá? Bem simples, né, pessoal? Bacana mesmo, ele tem medido bem. E aconselho aí vocês, aí vocês vão gostar. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.